Eu vou fazer uma coisa que eu não queria, mas eu vou... Meu Deus, paraquedas, paraquedas! Vai, vai que vai ser épico, vai ser épico! Nossa, olha o Malta Samuel indo embora! Nossa! Ah, tinha destruído o meu bagulho! Eu tô caindo no mar, mano! Eu tô caindo no mar, mano! Eu tô saindo de paraquedas ainda, mano, foi maneiro! Foi maneiro, foi maneiro! Eu vou até gravar o vídeo!